Bom, então, a intenção agora... O meu som está bom? Vocês estão escutando ele bem? Ou vocês preferem que eu põe o microfone? Dá para ouvir. Está perfeito. Ah, legal. Então, a ideia aqui é falar para vocês um pouquinho, então, nas últimas aulas, deixa eu compartilhar minha tela aqui, nas últimas aulas, eu tenho falado para vocês um pouquinho, a gente estava vendo o pipeline sobre mineração de dados e aprendizagem de máquina. E hoje, a proposta é a gente dar continuidade a isso, nesse pipeline. Então, eu tinha falado para vocês na última aula, que a gente tem três grandes atividades, o QEOG lá, que é um dos caras que eu citei, é claro que isso é de 2003, eu não sei se isso mudou de lá para cá, mas ele falou que tinha três grandes atividades, se não for as únicas, as três, mas são três grandes atividades importantes para a gente entender esse ciclo de aprendizagem de máquina, de mineração de dados e o papel da aprendizagem de máquina. Então, ele falou primeiro sobre... Eu falei primeiro sobre classificação, eu mostrei como é que ficava a coisa da classificação, tanto no contexto quando você... Eu mostrei um exemplo usando dados que você tinha medidas, que é a famosa IS, aí a gente usou o SVM para fazer a classificação das coisas. Na aula que eu postei ontem à noite, eu mostrei a árvore de classificação, para mostrar um outro exemplo, na verdade tem N técnicas de classificação, eu quis só usar exemplos, na forma de exemplos, e mostrando como é que as máquinas aprendem, como é que elas podem ajudar a gente a fazer as coisas. Daí hoje eu vou falar de clusterização, e clusterização é um assunto importante, porque é um dos caras que estão muito ligados a aprendizagem de máquina não supervisionada. Então, o que é o problema da clusterização? O problema da clusterização é o seguinte, deixa eu voltar aquele meu exemplo lá da... Está fora de ordem aqui, gente, eu vou pedir desculpas, mas eu vou voltar lá para o exemplo da IS, tá? Então, deixa eu voltar lá para cima. Bom, então, vocês se lembram do exemplo que eu falei, né? Dessa IS, onde eu tenho, é um gênero, onde eu tenho três espécies aí, e eu mostrei para vocês que a gente tinha aquele dataset onde você tinha o tamanho da pétala, que é essa daqui, o tamanho da cépala, e a gente tinha... E a partir dessas características, a ideia que eu tinha feito desafio na última vez era, ah, vamos classificá-las de acordo com essas características, está certo? Bom, a ideia da classificação é que você já tem, na verdade, as classes, você já sabe que há classes, e aí você vai estabelecer elementos para diferenciar as diversas classes. Então, você vai fazer uma máquina aprender que características que você associou a determinadas classes, e aí depois a máquina vai pegar isso aí para replicar esse processo de classificação. Quando você faz clusterização, a ideia, em muitos casos, é que você não sabe a priori quais são as características das classes. Eu vou mostrar aqui no Orange para vocês o que eu estou falando. Então, para isso, eu vou pegar lá a tabela do íris, está certo? Eu vou voltar lá na tabela do íris. Eu estou imaginando que vocês estão vendo bem a minha tela aí, né? Então, eu vou pegar a tabela do íris aqui, tá? Eu selecionei aqui a tabela do íris, tá? Bom, e aí... Bom, deixa eu mostrar para vocês o que é o nosso problema. Se eu fizer uma visualização do scatterplot aqui, ele já está meio que pré-configurado, e eu já estou vendo aqui as três classes com cores, né? Porque no meu dataset eu tenho essas cores. Certo? Mas o meu desafio, então, seria o seguinte. Imagina que... Esse é um fenômeno novo, eu nunca vi essas cores na minha vida, encontrei uma porção delas, tá certo? E eu quero que a máquina me ajude a estabelecer classes, certo? Então, na verdade, o que eu quero fazer é o seguinte. Eu vou pegar aqui o meu dataset e vou remover dele a coluna onde eu sei qual é a classe, certo? Então, no fundo, eu vou remover aqui dele a coluna lá, que é a coluna... Espera aí, deixa eu ligar primeiro, né? No fundo, eu vou fazer o seguinte. Para poder explicar para vocês o dataset, eu vou tirar a coluna de classificação, mas também vou tirar a sépala, porque eu quero mostrar a classificação só com duas características. Depois a gente vai ver que a gente pode extrapolar isso para N características, tá certo? Mas, por enquanto, eu vou mostrar com duas, que é o tamanho da pétala e o tamanho da sépala. Então, se eu fizer o escala triplote agora, vocês vão ver que eu não tenho mais classe pré-determinada, certo? Eu não tenho mais as classes estabelecidas, né? E aí vem a questão. Ah, puxa, eu gostaria de fazer, de classificar, né? Esses elementos aí. Como é que eu faço isso, tá? Então, ok. Aí, agora, entra o desafio da classificação. Então, eu vou usar uma técnica aqui, que é a técnica... Primeiro eu vou mostrar o resultado dela, depois eu vou explicar ela, tá certo? Então, aqui no Orange, eu tenho o Unsupervised Learner, tá certo? E essas técnicas de clusterização, geralmente elas são classificadas como Unsupervised, tá certo? Bom, então eu vou pegar a primeira aqui, que eu vou chamar de Hierarchical Clustering, tá? E eu vou fazer o quê, na verdade? Eu vou plugar essa saída desse conjunto de dados. Deixa eu ver se ele deixa. Aqui ele não deixa. Eu não tinha testado o Hierarchical. É porque eu já testei o Camins, mas o Hierarchical eu não testei, eu não sei, deve ter alguma... Ah, eu teria que ter colocado as distâncias. Tá. Então, a gente vai aprender isso agora. Tudo bem. É, professor, aí você tem esse... Esse aqui tem um triângulo aí, abaixo, que fala distâncias. Eu tenho que colocar distâncias. Isso calcula automaticamente as distâncias e aí você pode colocar o Hierarchical. Como é que é? Não, o que eu estou imaginando é que eu tenho que criar esse Distance Map aqui, né? Sim, mas acho que o outro faz mais rápido isso. Qual? Esse que fala aí, na mesma classificação, que tem um triângulo aí, que fala distâncias. Só fala distâncias. Ele fica... Ali no menu no supervisor. Distance File, é isso? Não. Só o que fala distâncias. Eu poderia ligar esse cara aqui? Ou não? Não. No menu à esquerda, professor. Aí, do lado. No menu à esquerda? Isso. Isso, esse aí. Distance. Ah, esse cara. Que calcula distâncias. Ok. Ok. É, porque realmente, eu vou explicar isso, eu preciso... É que esse aqui eu não tinha testado no Orange, o outro eu testei. Eu preciso calcular as distâncias para poder... para poder fazer o Hierarchical Clustering. Está certo? Bom, então, o que vai acontecer aqui? Eu vou... Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Eu vou explicar ela, tá? Eu só quero que vocês vejam o resultado primeiro para depois vocês entenderem o que eu vou fazer. Tá? E agora, eu vou pedir para ele fazer um scatterplot de novo. Está certo? Então, eu vou jogar aqui um scatterplot na saída do meu... Opa, espera aí. Às vezes isso encrenca aqui. Eu vou jogar o scatterplot na saída do meu Hierarchical. Está certo? Deixa eu ver. O que ele está fazendo? Bom, vamos ver se vai funcionar. Entendeu? É, esse Hierarchical... Testar na hora é horrível. Deixa eu ver se eu escolher o tipo diferente de... saída. Deita. Deixa eu ver se é esse aqui. Deixa eu ver se vai. Bom, aí aqui, ele faz selected, não. Não funciona. É, bom, esse aqui eu não testei antes. Eu realmente vou explicar ele sem mostrar aqui no Orange porque eu não testei antes e estou me atrapalhando aqui. Eu não estou sabendo. Ele não funciona igual a... Eu achei que a interface dele era igual ao do... É, você tem que mexer um pouco aí no Hierarchical. Clotering. Isso aí. Não quer? Eu tenho que mexer aqui? Isso. Sim, por exemplo, aí... Lá na parte de selection... Na verdade... Aqui eu... Lá na parte... É, porque na verdade... De selection, pode colocar o top N. O top N, aí você pode escolher o número de cluster, que eu... basicamente aí ele está fazendo um subcluster. Isso. Por exemplo, tá, eu falo três clusters. Isso. Três clusters. Ok. Vamos ver aqui. Cluster. Ah, quem é que está falando aí? Tem que dar mais um ponto para você, hein? Quem é que está... Estou brincando. Rubem, obrigado, Rubem. É, essas coisas de fazer na hora às vezes dá nisso. Tá, você tem razão, Rubem, e faz sentido, porque o hierarchical clustering não define a priori o número de clusters, né? Bom, mas no fundo o que eu queria mostrar para vocês basicamente era o resultado, né? O que vocês... O que vocês veem como resultado? Você vai ver uma... É, que ele agrupou... É... Ele agrupou as minhas... As minhas... É... Espécimes, né? Por similaridade. Eu escolhi três grupos, porque eu já sabia que eram três. Daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. Mas o hierarchical clustering não define a priori o número de clusters que eu vou ter. Tá certo? E aí... É... Bom, eu posso... É... Comparar isso aqui. Tá certo? Eu posso comparar com os meus dados originais. Tá? Então, tem técnicas mais sofisticadas. Eu não vou gastar tempo com isso, tá? É... Eu vou só ver se ele abre pra mim o outro mapa. Ah, esse aqui ele não vai mostrar as classes. Eu tirei as classes. Eu vou ter que botar o escape plot direto na saída do... dos dados. Ah, é que ele me põe esses caras perdidos lá no fundo. Então, a gente pode ver... Ai, caramba. A gente pode ver aqui... Deixa eu ver se eu consigo colocar lado a lado os dois gráficos, né? E aí vocês vão conseguir ver. Não vai sair, claro, exatamente a mesma coisa, né? Mas vocês conseguem ver aqui que ele fez uma... uma classificação razoavelmente boa, né? Aí, a questão que surge é como foi que ele fez isso, né? Como é que ele fez esse hierárquical clustering? Ou seja, como ele organizou os caras por similaridade, tá? Bom, ok. Então, aí a gente vai para a questão do clustering, né? Então, o princípio básico do clustering é que eu quero ficar mais próximo... O que eu quero... O que eu quero estabelecer é um grupo de nós, né? Quando eu faço a clusterização. Eu quero definir um grupo de nós em que há uma menor distância entre eles, né? Eles estão mais próximos entre si e há uma distância... Em relação à distância que eles têm entre eles, há uma distância maior para o outro grupo. Então, na verdade, o que eu estou querendo fazer é encontrar os carinhas que estão mais próximos entre si em relação aos demais caras, tá? Então, tem dois métodos populares para fazer isso, né? Um é o que se chama Hierarchical Clustering, que é o que eu mostrei para vocês agora, certo? E o Hierarchical Clustering, ele é um método, a base dele é o seguinte, você pode pensar nele ou bottom-up, você constrói a árvore de baixo para cima, ou top-down, certo? Eu vou mostrar o método bottom-up, tá? Depois eu vou falar rapidamente sobre o top-down, mas é para vocês entenderem. Então, a ideia do método bottom-up é que você vai ter os seus candidatos, né? Então, nesse caso, por exemplo, os meus candidatos seriam cada uma das observações que eu tinha das flores, né? Bom, e aí, obviamente, e aí foi isso que pegou ali, porque por isso que ele exigiu aquele triângulozinho, né? Para ele poder comparar os candidatos, eu tenho que estabelecer uma medida de distância, tá? Então, eu tenho que definir como eu meço a distância entre eles, certo? aqui no orange, ele deve ter uma default lá, que ele usou, é uma distância euclidiana, tá certo? O que que vem a ser uma distância euclidiana? Uma distância euclidiana é uma distância em que você é comparável, né? Eu diria assim, a forma geométrica, né? Então, você consegue medir, você pode imaginar como se os seus elementos estivessem no espaço, né? E geometricamente, você pudesse comparar a distância de B com A aqui, né? Em relação a B com D, tá certo? E aí, então, o que que ele fez? Ele colocou a... as duas medidas naqueles eixos, do jeito que vocês viram lá, visualmente, ele faz essa conta também, e ele vai calcular as distâncias de cada um desses carinhas aí, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês a forma mais simplória, só para vocês entenderem como é que funciona o algoritmo, depois tem formas de otimizar isso aí para ficar mais eficiente, tá certo? Bom, então, o que que seria a forma mais simplória de fazer esse algoritmo? É eu olhar quais são, entre esses nós, os dois que estão mais próximos, tá certo? Visualmente, ali, eu poderia dizer que é B e C, por exemplo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar um cluster, não é? Juntando B com C, certo? Tá. Esse cluster que eu acabei de criar, eu vou tratar ele como se fosse um nó agora, tá? E eu, novamente, vou medir a distância dele com os outros, do mesmo jeito que eu meço a distância aí. Só que aí, entra uma questão que eu vou tratar mais para frente, que é, quando é um cluster, como é que eu calculo a distância do cluster para os outros nós? Porque não é um nó só, é um cluster, tá certo? Daqui a pouco eu explico isso. Então, aí, eu tenho D e E, que provavelmente são o próximo candidato, certo? Então, eu vou juntar eles dois, tá certo? Bom, agora, o que a gente vai observar é que D e E estão, o cluster D e E, eles estão bem próximos do F, não é isso? Quem vocês acham que é o próximo candidato aí, a formar? Eu já falei, na verdade, né? Eu devia perguntar para vocês, né? Então, ele forma D e E F, tá certo? dessa maneira. Quem vocês acham que é o próximo candidato agora? Alguém fala aí por voz. BC com D e E F. Isso, BC com D e E F, tá certo? E aí, depois, a BCDF. Então, eu crio, na verdade, essa árvore, né? E, de uma certa maneira, essa árvore, ela representa vários níveis de agrupamento dos meus nós, tá certo? E aí, é, obviamente, se você me dissesse assim, André, eu quero dividir esse daí em três grupos, né? Eu, se eu cortasse esses três, se eu cortasse aqui, né? Eu poderia ter um grupo, né? Por essa árvore, se eu cortasse a raiz, eu teria um grupo A, sozinho, eu teria um outro grupo que junta o BC, que junta esses três aqui, e eu teria um outro grupo que junta esses dois aqui, né? Tirando as raízes. Então, o Hierarchical Clustering, ele me permite ir, gradativamente, agregando ou agrupando os meus nós, certo? Uma das questões é o seguinte, ah, mas, como é que, como é que eu faço, para, por exemplo, medir a distância quando eu formo o cluster, tá certo? Então, eu montei o cluster, como é que eu meço? Aí, eu posso usar uma, essas são três técnicas, tem outras, mas o Single Linkage, você vai pegar a menor distância de um dos elementos, né, com o outro. O Complete Linkage, ele vai pagar a maior distância, tá? E o Average Linkage, ele vai pegar a média, Linkage, tá? E aí, a depender da estratégia que você usar, essa, essa, essa clusterização, ela vai, ela vai mudar, certo? Bom, esse método, ele tem vantagens e desvantagens. Uma vantagem é que você não precisa especificar o número de clusters a priori. Então, ele mesmo vai agrupando e vai juntando e vai, né, em alguns, em algumas áreas, se você tentar pegar, por exemplo, por exemplo, seres vivos, né, geralmente, quando você usa esse tipo de estratégia para seres vivos, né, ele vai mapear aqueles caras de uma forma muito próxima a como você pensa neles, tá certo? Eu tenho aqui uns slides, né, que eu, que, de uma palestra antiga, que eu, que vale a pena mencionar aqui, esses slides, depois, é, é uma palestra que foi dada em 2003, pelo Keog, ele tem até coisas mais recentes, mas eu gosto bastante desses slides, e essa é uma palestra sobre data mining, né, ele vai falando sobre várias coisas, muitas, é, muitas ideias de organização eu tirei daqui. E aí, nessa parte de Hierarchical Clustering, uma coisa interessante que ele vai mostrar é justamente esse tipo de clustering aqui, onde você vai ter, é, por exemplo, se você aplicasse Hierarchical Clustering a seres vivos, você ia ter uma, uma forma intuitiva natural de perceber como as coisas se relacionam e se conectam, né, ele também mostra a, um Hierarchical Clustering de palavras, né, e aí, para fazer esse Hierarchical Clustering de palavras, ele usa o que a gente chama de distância de edição, né, entre as palavras, né, que é o número de remoções e anexos e adições que você faz na palavra, você vai vendo a distância entre as palavras e aí você consegue fazer, né, e aí você intuitivamente consegue perceber, né, as diferenças das palavras, tá certo? É, bom, aí, então, é, você consegue naturalmente, ele é um algoritmo determinístico, o que que isso significa? significa que basicamente você vai subir nos níveis da árvore e aí vai chegar uma hora que você vai chegar na raiz e acabou e pronto, certo? É, você consegue ter flexibilidade nesse critério de link, né, agora ele é lento, tá, se você usar o algoritmo mais simplório, ele vai ser n³, tá certo? É, se você, agora tem, é, tem alguns algoritmos por alguns critérios de link que são n², tá? A outra questão é que a interpretação desses clusters que você criou, ela é muito subjetiva, tá? Beleza? Então, essa é uma das técnicas, certo? Bom, vocês acabaram de ver, né, aquilo que eu tive que fazer, que foi as distâncias, entre as coisas, será que pra todo mundo tá claro o que que é um algoritmo n³? Ah, todo mundo sabe o que é um algoritmo n³? Não. O que que é n, galera? Primeiro você tem que saber o que que é n. Depende, nesse caso eu acho que é o número de elementos. É, nesse caso é o número de elementos, e depende também da verdade, certo? Então, nesse caso é o número de elementos que eu tenho. E o que que significa n³? Todo mundo entende? Porque eu tô falando de complexidade do algoritmo, né? Então, o que a Paula tá chamando a atenção é se todo mundo sabe interpretar a complexidade do algoritmo com n², n³. Ah, o pessoal não tá falando nada, toca o barco, André. Toco o barco? Será que eu não entendi? Ninguém tá, ninguém tá gritando, tá todo... É, porque dá uma aula de complexidade, eu posso dar uma aula de complexidade, assim, basicamente, assim, eu vou falar de uma forma bem simplória, e quem não sabe corre pra... Ou não, né? Porque isso é difícil. Então, a complexidade aí vai ser, vai calcular o número estimado, né? De quantas vezes ele vai, quantas repetições, quantas vezes ele vai girar pra conseguir fazer isso, né? Se ele é n², significa que na média ele vai fazer esse processo n vezes n vezes, né? Geralmente, porque você vai ter dois grupos ali, um rodando n, outro rodando n, um dentro do outro vai dar n². E n³ é isso aí, é três vezes, quer dizer, a expectativa de tempo de execução do algoritmo, você vai ter que passar, né? Você vai fazer n³ rodadas, né? Porque, assim, de uma forma simplista você pode imaginar três loops um dentro do outro, né? Então, você vai passar n, n² e n³, tá certo? Acho que pra quem não é da área de computação, o que eu acho que vale a pena falar é que a computação, ela, ela mede a complexidade do algoritmo, né? Pelo número de interações que esse algoritmo eventualmente precisa executar pra chegar numa solução, né? Então, a gente vai pressupor que um algoritmo que é n³, ele é mais complexo, ele é mais custoso computacionalmente do que um n², assim, é pra ter uma intuição, assim, né? É. Como se calcula, cada algoritmo tem sua característica e a computação, ela se debruça, tem algumas, algumas buscas, algumas, alguns algoritmos de clusterização que o pessoal analisa como esse algoritmo funciona e como o André disse, eles parametrizam o tempo de duração e a complexidade desse algoritmo em função, talvez, do número de amostras que ele está processando, né? Então, n³, se a gente pensa aí num dataset cada vez maior, o crescimento, ele é gigantesco, né? Então, o grande resumo é, é custoso. É, de uma forma, eu gostei dessa coisa que eu esqueci que tem gente que não é da computação também, né? Intuitivamente, você imagina o seguinte, se eu tivesse mil elementos pra clusterizar, né? Num n², eu faria um milhão de ciclos, vamos chamar assim, né? Num n³ eu faria um bilhão de ciclos, né? E vocês pensam aí que um bilhão de ciclos pra uma máquina não é tanta coisa, mas a gente só está falando de mil elementos. Então, você pensa aí o que vai acontecendo quando o seu conjunto de dados cresce, e é por isso que Big Data é um problema, né? Então, o conjunto de dados cresce, essa conta fica gigante, tá? E aí, às vezes, do ponto de vista computacional, é inviável, né? Então, a gente presta atenção nesses números por causa disso, tá? Bom, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ah, estou vendo que está rolando perguntas aí no paralelo, mais sensível, é, não tem, não é, exatamente, não tem a ver com a sensibilidade, exatamente, tem a ver com, a gente pode, a gente pode olhar esse algoritmo de clusterização, né? Se você olhar o algoritmo de clusterização, deixa eu compartilhar minha tela aqui, a gente pode fazer um bate-bola em cima dele, assim, para entender mais ou menos essa história, tá certo? A gente consegue, inclusive, trabalhar em cima dele para pensar sobre isso, certo? Então, vamos pegar aqui esse algoritmo e vamos pensar o seguinte aqui, tá certo? Olha só, gente, vamos pensar aqui, que é assim, vocês estão vendo que aqui eu tenho eu tenho N elementos, né? Nesse caso, o N elementos são 6, tá certo? E aí, o que eu tive que fazer na primeira rodada, né? Eu achei que esses dois caras são mais próximos, concorda? Tá, bacana, eles são mais próximos. como é que eu achei que esses caras são mais próximos? Da forma mais simplista, e é por isso que ele chama naive, que seria o algoritmo mais simplório de todos, a única forma de eu saber que B é o mais próximo de C é comparar todos com todos, né? Teoricamente, concorda? Então, eu teria que comparar A com B, A com C, A com D, A com E, A com F, isso aí fazendo as comparações, né? Só isso daria o que a gente chama de N ao quadrado, tá? Por quê? Porque cada um vai ser comparado com todos os outros. Então, note que a complexidade ela é o valor, não necessariamente o valor exatamente preciso, ela tem a ver com a ordem de grandeza que a coisa acontece, tá certo? Então, não vou entrar em muitos detalhes sobre isso. Então, só para poder olhar quem é mais próximo nessa brincadeira, eu tive que olhar todos com todos, tá certo? E novamente, para fazer isso, e novamente para fazer isso, então, cada vez que eu faço uma rodada, né? Eu iria, eu teria que olhar todos com todos, tá certo? Então, esse tipo de construção é que vai acabar, se pensa, só uma rodada é N ao quadrado, tá certo? Aí, quantas rodadas eu vou ter para poder clusterizar todo mundo? Se você pensar que em cada nível da árvore, um dos que estavam no conjunto entra no cluster, está certo? Então, no final, você acaba tendo N ao cubo, está certo? Porque você vai ter N rodadas de N ao quadrado. Então, é mais ou menos isso, é só para dizer o seguinte, N ao cubo para a gente é caro para dedéu, certo? que assim, é bem ruim o desempenho, tá? Tem coisas piores, mas esse aqui é bem ruim, tá? Ok. Tudo bem? Bom, aí agora vamos falar sobre o segundo, que é o caminhos, certo? Então, o caminhos, ah, deixa eu falar uma coisa que eu não falei. Esse método que eu mostrei, ele é o método bottom-up, porque vocês estão vendo que eu fui construindo de baixo para cima, tá certo? O que seria um método top-down? Seria um método que eu iria, eu estou compartilhando na tela, não estou? Estou pensando que eu estou compartilhando, não sei se eu estou... Está sim, está sim. Legal. Ah, eu estou com duas inclusive aqui, peraí, essa aqui eu vou fechar. Bom, o que seria um método top-down? Um método top-down é um método que você faz isso ao contrário, tá? Você vai lá para o topo, você parte o careta no meio e divide em dois grupos, tá certo? E aí você vai descendo, tá? E vai dividindo, vai dividindo, vai dividindo, e aí você manda uma árvore, tá? Bom, agora a gente vai falar sobre o caminhos, tá certo? o caminhos, ele é um método que ao invés de trabalhar com uma árvore, ele vai trabalhar com um processo de particionamento, tá certo? Bom, antes de falar, o caminhos, eu tenho uns slides aqui, que eu, eles têm licença de Creative Commons, do MIT, eu vou usar eles, porque senão eu ia ter que trazer todo o conteúdo desses slides para os meus slides, eu achei melhor usar os originais e depois, como eles têm licença de Creative Commons, eu vou compartilhar eles com vocês lá no ambiente, tá certo? Então, nesses slides, ele mostra o algoritmo de caminhos, tá certo? De forma bastante simplificada, depois eu vou mostrar de uma forma ilustrada, uma das questões desse algoritmo de clusterização é que você tem que dizer para ele quantos clusters você quer, certo? Então, na verdade, esse vai acabar sendo uma desvantagem dele, né? Então, vamos pensar aqui no Orange, certo? Deixa eu pensar aqui no Orange, um pipeline em que eu quisesse usar o caminhos, tá? Que foi o que eu testei, foi por isso que eu me atrapalhei aqui que vocês vão ver. Então, se eu quisesse usar o caminhos aqui, o Orange Supervisor, eu coloco o caminhos aqui, tá certo? E eu vou ligar esse cara nesse cara aqui, certo? E vou fazer o scatterplot dele, tá? Então, cadê? Scatterplot. Tá. Então, bom, aqui, novamente, você vai ver no caminhos que ele também vai fazer clusters, tá vendo? Certo? É, ele já estava configurado no padrão, eu acho, para três. Deixa eu ver se ele estava no padrão. É, ele estava configurado no padrão para três, tá vendo? Três clusters. Então, ele achou três clusters porque já estava configurado no padrão para três. e a, então, o que o caminhos faz? Bom, primeiro você tem que dizer para ele quantos clusters você quer, certo? Uma vez que você falou quantos clusters você quer, deixa eu ver se tem como botar isso aqui, então, achei, acho que tem. eu não vou tentar agora. Então, uma vez que você escolheu quantos clusters você quer, tá certo? O que ele vai fazer? Ele, primeiro, vai, aleatoriamente, essa parte que ele fala aqui, ele vai aleatoriamente escolher três posições de centróides, certo? Ele vai lá aleatoriamente, pô, 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 bota três centróides aleatórios. Então, você consegue ver isso nesse exemplo aqui, ó. Imagina que eu tenho esses pontos e eu quero fazer quatro clusters nele. Então, o K, e é por isso que chama K-means, né? O K vai definir quantos clusters eu quero. Então, o que ele fez aqui? Ele, pá, 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 vocês estão vendo essas estrelinhas? Essas estrelinhas são os três, os quatro centróides que ele aleatoriamente escolheu. Tá? Bom, depois de ter escolhido os centróides aleatoriamente, o que ele vai fazer? Né? É, ele vai procurar para cada centróide quem é o camarada mais próximo, certo? Quem é o camarada mais próximo. Então, aqui nesse caso, vocês estão vendo as cores, né? porque ele fez a conta e todos esses que estão de lilás são mais próximos da estrelinha lilás do que os demais, do que das outras estrelinhas. Esses que estão de vermelho, eles são mais próximos da estrelinha vermelha, esses que estão de azul mais próximos da estrelinha azul e os pretos novamente, certo? Bom, então, a gente já achou, não é? a gente já fez uma primeira tentativa de cluster, certo? Muito bem. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai agora recomputar os centróides de cada cluster, tá certo? Então, ele vai pegar cada um desses caras, as estrelinhas vão mudar de lugar, tá vendo? Como é que elas mudaram? Elas mudaram porque agora, tendo o cluster em mãos, que são aqueles caras que são mais próximos de mim, eu vou reposicionar a estrelinha no centróide, tá? No centro ali da área do cluster, certo? Bom, e aí, o que eu faço depois de reposicionar o centróide? Eu vou recalcular, bom, aí eu vou rodar, na verdade. Os centróides mudaram? Mudaram. Então, eu vou recalcular o quê? Novamente, eu vou calcular as distâncias. Então, observem que quando eu mudei o centróide, tá? Esse cara que está apontado aqui, ó, tá? Ele era, antes, fazia parte do lilás. Só que agora ele está mais próximo do vermelho, então ele virou vermelho. Nessa recomputação de distâncias, alguns carinhas vão mudar de lugar, tá certo? Aí eu giro novamente, o que eu faço? Eu vou reposicionar, então vocês vão ver que a estrelinha vermelha ali mudou de lugar, porque eu calculei de novo o centróide, tá certo? Aí, outra bolinha virou vermelha, tá certo? Novamente, calculo o centróide. Mais duas bolinhas mudaram de cor, tá vendo? Uma que era vermelha virou azul, uma que era lilás virou vermelha. Novamente, eu giro, tá certo? E vai nessa brincadeira, gira, recalcula, reposiciona o centróide. Tá certo? Bom, a situação melhor de todas é se num certo ponto do processo, quando eu fizer a interação, o centróide não mudou mais porque ninguém mudou de classe, certo? Então, se o centróide não mudar mais numa interação, não é? Aí eu cheguei no que eu queria e eu paro, tá certo? bom, o Cainz, ele é bacana, tá certo? É menos custoso do que o... ele é menos custoso do que o... do que o hierárquico, né? A gente tem aqui uns... né? A complexidade dele é a multiplicação desses três caras aqui, né? Que são o número de nós, o número de clusters e o número de interações, tá certo? Qual é a desvantagem? A desvantagem dele é... Bom, essa coisa da parada, ela pode ser meio problemática, você pode precisar de algumas heurísticas, algumas coisas pra você, né? É... É... Parar, né? Uma das desventagens é que você precisa especificar o K antes, né? Então, você tem que dizer quem é o K, certo? E ele é bem ruim pra lidar com dados que tem ruído e outliers, que é esse método, tá certo? Certo? Bom, uma coisa interessante, eu não coloquei aqui a referência, mas esse cara aqui é desses slides aqui que eu usei aqui de mineração. Na verdade, eu botei aqui pra não esquecer, né? É... Então, na verdade, ele sugere como escolher o K, tá certo? Então, você tem duas... é... duas formas de pensar isso. Ou você previamente já sabe quantos grupos você quer e aí você quer simplesmente que ele selecione, por exemplo, ah, eu quero que ele separe pessoas que têm risco, por exemplo, eu tenho lá hábitos das pessoas, né? E eu quero que ele separe em dois grupos. Eu tô pensando aqui nas pessoas que têm risco ou não têm risco de morrer ou alguma coisa assim. eu quero cinco tipos diferentes de bactérias. Então, essa é uma forma. Eu tenho um conhecimento anterior que já me dá uma dica de que eu quero dividir o número do grupo de X, tá certo? Uma outra estratégia é você tentar diferentes valores de capo e ir vendo, né? O que representa melhor o grupo. Então, você testa um número, depois testa outro, daí vai vendo. o que que faz a agregação melhor, né? E uma outra coisa que eu gostei bastante é você pode rodar o Hierarchical Clustering para o Hierarchical Clustering te dar uma uma percepção do que que pode ser os grupos daquilo ali para depois você definir o número de casos para o caminhos, tá certo? então você pode fazer essa essa esse bate-bola ele mostra aqui também que você pode dar azar em ter centróides muito ruins, tá certo? E que no final das contas a o a clusterização pode sair meio enviesada porque o inicial não foram ruins eles aí foram ruins, tá certo? E uma das uma das sugestões que ele faz tá certo? É você testar vários vários grupos de centróides iniciais andômicos tá certo? E depois você tentar escolher entre as entre as os que estão os resultados é o o resultado melhor essa é uma possibilidade e aí como é que você avalia o o resultado melhor né é que você vai tentar ver quais são aqueles que alcançaram o melhor resultado em termos de os elementos ser mais similares entre si e mais dissimilares daqueles que estão fora do grupo tá certo? Então essa é a essa é a é a é a medida né eu quero ter a maior aproximação de quem pertence ao meu grupo e eu quero estar mais distante de quem não pertence ao meu grupo né tá beleza? todo mundo entendeu isso aí? Então alguém quer fazer pergunta dessa parte do clustering? Professor essa parte que falou de similaridade é tem algumas tipo formas de de como calcular isso tipo que tipo de funções são isso? não a a a similaridade na verdade ela tá ligada com a distância que os elementos vão ter entre si tá certo? Então é na verdade o que acontece é o seguinte o que você quer né nesse cálculo é você quer que os os elementos que fazem parte do mesmo grupo tá certo? eles tenham é as menores distâncias tá certo? entre eles e os elementos que estão é fora do grupo tá certo? eles tenham as maiores distâncias entre eles eu consigo fazer isso de uma forma eu consigo mostrar isso de uma forma intuitiva né vamos dizer que eu fizesse uma é uma clusterização ruim né então deixa eu pegar aqui é processo pra mostrar pra você o que que seria uma uma clusterização ruim né deixa eu compartilhar minha tela aqui bom imagina o seguinte vocês estão vendo minha tela né sim então imagina que eu tenho uns caretas aqui que são os caretas que eu quero comparar tá deixa eu que eu quero clusterizar na verdade né o olho humano é muito bom pra essas coisas tá aí bom a gente pode imaginar intuitivamente depois eu posso mostrar isso também no a gente vai ver isso quando eu falar de redes na verdade a próxima coisa que eu queria mostrar pra vocês agora vocês podem imaginar que entre todos os elementos tivessem distâncias aqui tem essas linhas de distância certo bom o que que vocês acham que é uma boa clusterização aqui o que que vocês acham que é uma boa clusterização quem vocês acham que seriam formariam se eu falasse assim dois clusters quais seriam dois bons clusters quais seriam dois bons clusters entre os três os três do canto superior esquerdo e os três embaixo é tá isso é porque a nossa visão é o melhor clusterizador que existe na terra então é esses dois caras aqui são os meus dois clusters certo tudo bem é aí vamos supor que eu fiz um algoritmo de clusterização meio mal feito tá e esse algoritmo de clusterização mal feito eu tô partindo pro exagero tá gente porque a partir do exagero você entende a questão certo esse meu algoritmo mal feito ele considerou é isso aqui ó como dois clusters certo bom então como é que eu avalio a qualidade desse cluster desses clusters em relação a esses clusters tá certo bom uma das formas que eu posso fazer é calcular por exemplo a média de distâncias internamente certo então eu vou ter uma média da distância desses caretos aqui eu vou ter uma média da distância desses caretos aqui e eu posso calcular a média da distância da galera desse cluster em relação a esse cluster e vice-versa tá certo bom a mesma coisa eu posso fazer aqui certo eu posso calcular a média das distâncias internas e a média entre eles tá certo e se eu colocar um sobre o outro se eu calcular a média das distâncias internas sobre a média das distâncias entre os clusters tá certo o que que vai acontecer nesse nesse grupo aqui tá certo é eles eles estão mais a média interna vai ser menor tá certo e a média entre eles vai ser maior tá certo o que faz com que eles tenham internamente uma similaridade maior e externamente eles tenham uma dissimilaridade maior certo entre eles tá aqui por que que esse cluster não é bom porque na hora que eu pegar essas medidas distâncias gigantes aqui na média ele vai dar um número muito grande tá certo e na hora que eu calcular daqui pra esse outro cluster essas distâncias vão dar muito pequenas tá certo então a média dissimilaridade interna né porque essa é a média das distâncias ela não é tão boa e a média de dissimilaridade entre os dois grupos é baixa então essa não é uma boa clusterização certo entendeu não lembro quem foi que perguntou é o professor sim entendi tá então aí o que ele vai fazer o que ele vai fazer na verdade é o seguinte ele vai escolher vários aleatórios tá certo aleatoriamente ele vai escolher vários grupos tá e aí ele vai pegar o que tem o melhor resultado e vai escolher aquele cara ali né tá tá professor o centroide aí como você tava explicando o o exercício ele sempre vai ser o tipo um ponto do dataset né o centroide é um ponto do dataset não na verdade são pontos aleatórios que eu escolhi né olha lá cadê mas eles são parte do dataset ou eles são calculados tipo passear nas distâncias eles são calculados tá são números aleatórios que eu gero e calculo aqui ó tem um slide que é até melhor eu gosto até mais de mostrar esse slide porque ele realmente diferencia os carinhas tá deixa eu mostrar esse aqui esse é o do queogue tá eu gosto mais dele até é porque o outro eu vou poder compartilhar com vocês porque ele tem licença de criativo com então você tá vendo aqui esse esse slide aqui então o que acontece você tá vendo aí o dataset é esse aí tá certo tá certo aí você tá vendo que ele tem três pontos aleatórios eles não fazem parte do dataset tá vendo são três pontos aleatórios em quaisquer lugares aí tá aí eu vou calcular os grupos baseado na proximidade aí ele inclusive fez uma divisão né é um diagrama de Voronoi não sei se todo mundo sabe o que é isso né que ele vai dividindo as regiões aí só pra você ter uma ideia da distinção dos grupos mas aí ele calcula as distâncias tá certo sim aí esses três valores de cá que eu coloquei aí eu desloco pra o centróide agora tá vendo eu vou dedicar pra uma região que eu vou calcular matematicamente que é um lugar qualquer ali que eu calculei tá e basicamente ali o caminho é a média né no caminho é a média dos parâmetros é a média é na verdade exatamente é assim como você vai calcular que você tá aqui no centro de todo mundo não é tá entendi assim que você vai calcular o centróide dele com a média pra poder saber onde você fica tá no meio da galera aqui tá certo tá e aí você vai novamente fazer o circuito de calcular todo mundo toda todas as proximidades tá e aí calcula o centróide de novo e assim você vai tá certo é por isso que ele é ruim pra outlier por exemplo tá certo porque quando você se você tiver um cara muito longe ali muito fora né muito doido ele vai atrapalhar todo esse esse processo de cálculo do centróide tá certo e aí vai zoar porque ele vai forçar é algum grupo a incluir aquele outlier e aí vai ser um cálculo bem sinistro por exemplo esse vermelhinho aqui de cima não sei se vocês estão vendo aí na minha tela mas tem um vermelhinho que tá bem longe da galera tá vendo vamos chutar que ele fosse um outlier né o que que ele vai fazer comigo ele vai me obrigar né aí aqui ele parou mas ele provavelmente vai me é porque na verdade tudo bem apesar de ele estar lá em cima a maior concentração tá aqui embaixo como o número de nós ele vai vai contar na conta da média ele ele fica mais pra baixo mesmo mas de qualquer jeito ele atrapalha ali o cálculo certo do centroid tudo bem tá tudo bem professor certinho bom tem uma última dúvida que bom eu tô muito interessado no tema do clustering então quando você tem alguns tipos de de algoritmos de clustering tem algum tipo de método de visualização gráfica nos dados para tipo baseado nisso classificar que tipo de algoritmo é melhor aplicar para esse grupo de dados mas baseado no tipo de metodográfico não sei saber se você tem formas de interagir se você tem formas de interagir com o seu clustering é isso? para de alguma maneira você encontrar uma forma de não sei eu não entendi bem a 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 é que assim eu olhei o seguinte por exemplo assim quando você trabalha com caminhos o mais o mais tipo o mais normal é que você trabalha aí com distâncias tipo euclidiana e algumas outras né mas elas são baseadas geometricamente em figuras tipo geométricas né aí na verdade tá tá termina sua pergunta você entender porque o geométrico o geométrico é um conceito absolutamente abstrato tá certo tem um exemplo aqui que a gente pode ver que você define uma distância baseada num conceito completamente arbitrário certo por exemplo se a gente for aqui no no queog ele tem um exemplo muito interessante que ele mostra de distância que ele usa o Simpsons aqui ó deixa eu te mostrar aqui cadê tá 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 aqui ó bom ele faz uma clusterização dos Simpsons ele devia ter usado o Simpsons né cadê peraí deixa eu mostrar aqui é que ele tem um critério é na ah já sei onde é que é é quando ele faz a clusterização hierárquica dos Simpsons bom ah o que que ele mostra aqui né ele quer não aqui ele tá mostrando entropia mas tem um lugar aqui que ele mostra peraí deixa eu achar aqui ele tem uma coisa bem legal que ele mostra dos Simpsons e que eu gosto bastante da forma como ele faz a distância peraí deixa eu ver aqui bom então uma das coisas que ele mostra é que assim eu gostei muito por alto o negócio mas quando você vai fazer uma por exemplo uma uma análise hierárquica você vai ter que definir uma medida de distância entre os elementos então você imagina uma matriz que a gente chama matriz de distância onde você tem todos os elementos nas linhas todos os elementos na coluna e aí em cada célula eu vou botar o valor da distância entre um e o outro o que é o valor da distância entre um e o outro é eu vou criar uma medida chamada medida de distância que dados os dois elementos ele vai me dar um número tá e pra que ele pra que eu possa usar algoritmos como o euclidiano ele tem que ter propriedades equivalentes às propriedades geométricas tá certo o que são propriedades equivalentes às propriedades geométricas são propriedades que assim a distância de A pra B tem que ser igual à distância de B pra A deixa eu pegar aqui eu tenho uma referência boa pra isso pra mostrar porque ele usa um exemplo que eu gosto bastante que é o que é o do ele tem aqui um deixa eu mostrar ele usa isso eu acho que no exemplo do SVM ele usa isso pra mostrar uma questão do SVM deixa eu achar aquele pra mostrar pra vocês deixa eu ver se é esse na capa eu acho não acho que não é esse acho que é o outro deixa eu ver se é esse não também não é esse não vou achar não vou achar eu queria mostrar pra vocês um caso bem interessante em que ele talvez seja esse aqui que é o tradutor do Machine Learning deixa eu ver se é esse aqui ele mostra como você faria exatamente o que que ele mostra aqui ele pega animais pra classificar né e aí ele se pergunta assim como eu faria uma função de distância pra esses animais né então ele quer lá pegar por exemplo o ele mostra aqui o desenho o desenho não apareceu tudo bem vamos lá vamos imaginar que ele tem aqui cobra é ele tem vários tipos de répteis por exemplo tá boa constrictor hattlesnake e aí ele o que que ele faz ele escolhe um conjunto do que ele chama de features tá certo que são as características daquele animal tá e aí ele diz assim tudo bem eu vou descrever o meu animal baseado em features certo aí ele escolheu algumas das features que ele vai usar aqui pra poder medir a distância tá certo e aí ele vai então professor você está você está compartilhando sua tela ou só eu estou compartilhando agora 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 não foram assim agora vocês me deixaram falando sem mostrar minha nossa agora agora sim então peraí eu vou ter que voltar explicar agora vocês estão vendo minha tela bom vocês são educados demais você tem que chegar o professor não estou vendo nada não tem que ser na hora que eu falar quer acender a luz também o que eu ia mostrar acender vocês já viram aqui pra aula ao vivo eu não sou bom né bom ok aí aqui o que eu tenho aqui o que eu estava mostrando é que tem tem o esse conjunto de slides né onde ele mostra né é que a gente você pode pegar um conjunto de indivíduos que você quer comparar né e o que você vai fazer é definir uma função de que a gente chama função de distância que dá os dois indivíduos quaisquer você vai sair com um número que é a distância entre eles dois tá certo na prática esse número ele pode ser calculado de qualquer jeito tá você pode calcular do jeito que você quiser às vezes essa função de distância ela vai ser por exemplo uma análise de uma imagem em que você vai ver qual é o contorno que é mais próximo do outro contorno aí você vai me dar um número pra dizer assim ó a distância entre esses dois contornos é x certo ou vai ser uma você pode usar qualquer coisa que você queira pra ter um número tá certo bom aí aqui ele tá dando um exemplo de como você poderia calcular esse número usando features tá você pode ter lá as suas funcionalidades tá certo e é por exemplo você tem lá várias várias dessas funcionalidades onde você vai ter é ou você vai ter true ou false e aí você consegue colocar como se fossem dois valores ou você vai ter por exemplo número de pernas né aí você tem aqui galinha tem duas pernas tá certo e aí você vai aqui é crocodilo quatro pernas tá certo então ele vai mostrando aqui um conjunto de features que ele escolheu pra fazer a comparação pra fazer a medida de distância dele né e aí ele vai fazer uma função aqui né onde ele vai criar um vetor que vai ter números aqui né por exemplo verdadeiro ou falso ele botou um e zero aqui no último ele botou o número de pernas tá certo e aí você pode imaginar que esses números é como se fossem dimensões de um gráfico né você tem como se fosse se você tivesse assim ó é essa aqui é uma dimensão então você vai projetar no gráfico numa dimensão né a segunda medida é uma outra dimensão que você vai projetar no gráfico numa outra dimensão e assim por diante tá certo bom pra você considerar a distância uma coisa que você possa fazer uma medida como quem chama medida euclidiana que seria equivalente a uma medida é que seria equivalente aí aqui tá o gráfico que ele mostrou lá também a matriz de distâncias né onde você vai definir as distâncias né eu acho que ele define aqui em algum lugar as características pra que essa sua distância não tá aqui eu pensei que tava mais pra tava aqui mas eu acho que tá mais pra cima tem as características pra você considerar essa distância uma distância que você consiga fazer assim usar métricas equivalentes às geométricas tá certo e aí não tá aqui não eu acho que tá em outro slide pra você poder fazer isso na verdade você precisa ter propriedades semelhantes àquelas geométricas equivalentes às geométricas por exemplo numa medida geométrica se a distância de A pra B é igual a distância de B pra A certo então se você tivesse essa função de distância se você botasse em qualquer ordem tinha que dar o mesmo valor tá certo a distância de mim mesmo pra mim mesmo é zero certo aí tem aí tem várias propriedades que você tem que garantir pra você dizer assim olha se você garantir essas propriedades você tem uma função de distância que se comporta de forma equivalente a uma função geométrica tá certo e aí você pode aplicar ela você pode usar ela como se você estivesse trabalhando com geometria certo independente se aquilo existe no espaço ou não tá entendeu é tudo bem professor entendi legal alguém quer fazer mais alguma pergunta em relação a isso não tá peraí agora eu vou fazer o seguinte então eu vou mostrar uma outra um outro tópico de uma forma bem na verdade mais rápida porque esse tópico é uma espécie de tópico acessório que eu queria mostrar porque ele tá ligado ao primeiro tópico né mas eu vou fazer o seguinte pra poder dividir o vídeo eu vou parar essa gravação um então eu vou parar